Curtiu? Tem gente que acorda cedo, adora beber um cafezinho pra despertar já o vovô Anésio. Lá de Rincão Interior de São Paulo, prefere outra coisa pra começar bem o dia. O que será que esse vovôzinho prefere? Vamos ver? Olha aí. O que você falou? Você nunca tomou as cervejas? Mas agora é 8h10. Então... Da manhã... Vovô, você sabe que dia que é hoje? Você sabe que dia que é hoje? Daqui a pouco nós já vamos sair, ó. Pra onde? Na missa? Pra missa. Você não vai? Eu vou. E você quer tomar cerveja? Você quer tomar uma cerveja antes da missa? Ou depois? Por mim, depois da missa também é melhor, né? É, eu acho. Pelo menos isso, né? Não é importante? Então, beleza. Então, depois da missa, tudo bem? Tá bom? Tudo bem ou não? Seu Anésio, como vai o senhor? Tudo bem? Prazer. Muito bonito o senhor, seu Anésio. Esses olhos claros. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo mais... Alguma coisa que a gente... Então, vou falar mais alto, tá bom? O senhor trouxe uma cervejinha, não? Opa! Deixa pro after, né? Não trouxe hoje? Não, não trouxe. Não bebeu? Não. Mas ali no vídeo, o senhor tava falando pro seu neto, pro Caio, que o senhor queria uma cervejinha, né? Ela tá perguntando se é verdade que você é o maior pau d'água do Brasil. Não foi isso que eu perguntei, não. Vocês param, Caio. Brincadeira dele? Brincadeira dele, viu? O que que é pau d'água? Eu não sou. Eu não sou. Tá vendo? Ó, diz que não é, não. Você que fica inventando essas coisas do senhor. Pau d'água eu não viu, né? Pau d'água eu não viu. A cervejinha não. Ô, Caio, isso é verdade ou é gracinha pra internet? É verdade. O vô gosta de tomar uma caninha de vez em quando? Mas é com muita responsabilidade. Ela tá perguntando se você toma uma cervejinha, uma cervejinha... Cervejinha lá de vez em quando eu tomo. É uma só, Narcisa? Mas é muito pouco. Acho que não. É todo dia, não. Não é todo dia. Caio, você acabou com o domingo do seu vô, meu. Pô, oito horas da manhã é meio-dia em algum lugar do mundo. Nível de carga, 80%. É brincadeira. Ô, 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 Caio, você faz vários vídeos com seu vovô, é isso? Isso, Eliana. Nós criamos conteúdos do dia a dia mesmo, da realidade. E esse dia, por exemplo, eu tava super cansado. Era oito horas da manhã, eu tava na cama dele ali esperando pra ir na missa com ele. Ele nem acordou, já tava cansado, oito horas. É, eu cheguei tarde, né? Sim, né? Ele veio e falou aquilo pra mim, foi inédito. Eu filmei e repercutiu. Assim como outros vídeos que ele faz. Aliás, este vídeo, né? Querendo tomar uma cervejinha logo de manhã, tem 160 milhões de reais. É muito legal. Mas o vovô Anésio não gosta só da cervejinha. Ele também bebe um bom cafezinho, passado no morro. Eu só não sei quem é que é mais doce na casa. Se é ele ou o próprio café. Entenda. Vai, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, é oito, é nove, é dez, é onze, é onze. E minha mãe... Doce! Doce, doce como mel! Doze colher de açúcar, gente. Onze, eu pus. Onze ou doze? Onze. Onze. Tá na medida certa, hein? Ó, ele vai chupar agora, ó. Vai. Tá amargo. Tá amargo. Falta um pouco ainda. Seu Anésio, cafezinho bom tem que ser com onze colheres de açúcar. É que eu gosto do café, é bem docinho, mas não exagerado. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Não exagerado, ele disse, não exagerado. Eu preciso dar um beijo no rosto dele, pede ver... Não, você vai assustar. Ele me adora, ele me manda mensagem, não é? Ah, que falsa. É verdade, não é? É falsa. Oi, meu pai, Caio. Deixa o Caio, pelo menos, fazer uma introdução. Vê se pode, se a Narcisa pode dar um beijinho nele. Com certeza. É mais fácil tomar uma cervejinha? Agora sobe. Eita, Narcisa. Sou fodinho. Aê! Agora leva pra tomar uma cervejinha, né? Tem que levar pra tomar uma cervejinha, amor. Olha, faltou um convite pra tomar uma agora, né, Narcisa? Olha, Narcisa, Narcisa, e o convite pra tomar uma cervejinha? Vai tomar uma, Narcisa. Ó. Eliana, é cafezinho. Já estão chamando os bombeiros, né, Narcisa? Não, não, mas vai assustar o seu avô. Se eu chamar o bombeiro, assusta o avô. Não assusta, ele gosta. Ele gosta? Ó, o Anésio, gente, é capaz de fazer algo surpreendente. Digo mais. Poucos têm fôlego pra fazer a mesma coisa. Epa! Você tá brincando, Narcisa? Você tá brincando? Olha o que o seu Anésio é capaz de fazer. Roda aí. Eita, meu Deus. Olha que sensacional! Essa me convertiu coisa, viu? Que bonitinho! E sabe uma coisa que é muito fofa, gente? A relação de avô e neto é tão grande que quando o Caio vai sair, seu Anésio volta a ser criança, gente. Olha. O que foi? Nada. O que foi, mano? Tá perigando. Você já chegou agora. Amanhã cedo, você não vai chegar à tarde aqui, não. Não. Tá bom? Tá bom. Não vai querer sair embora daqui, não. Da cidade, não. Ah, eu vou para Araquara. Ah, o que é isso, velhinho? Tudo dinheiro em Araquara? Ô, velhinho. Ah, o que é isso? Você acaba com a vida das condições. Ah, velhinho. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Olha eu. Os veículos que ganham a nós. Tem uns ciúmes, cara. Tem uns ciúmes, uns ciúmes. Que eles me ligam de lá de Araquara pra cá. Vão me vir aqui ver eles. Oxi! O Caio vai muito pra Araquara? Vai. Vai? Vai. E aí ele deixa o senhor lá sozinho? Deixei sozinho. Não pode, Caio. Ou pode. Você tem que levar o seu Anésio pra Araquara também. Exatamente. Eu concordo. O que que tem... Leva ele pro solê. Seu Anésio, o que é que tem lá em Araquara que ele gosta tanto? Pau d'água. Eu não sei. O que que tem lá em Araquara que você gosta tanto? O seu avô quer saber. Ih, pegou já. Cheio! Eu criei uma relação de amor com os nossos vídeos muito grande com ele. Tá fugindo, né, Caio? Não, é, pessoal. Foi pro outro lado. É uma relação que ele tem 85 anos e nos nossos vídeos a gente consegue perceber o quanto... Tem um vídeo que ele tá morrendo. Tá morrendo. Ah! Aí eu falo assim, eu vou chamar o médico. Ele levanta dando soco. Brabo. Então, a gente consegue perceber que tem alguns momentos em que eu falo que vou pra Araquara já desespera por conta de ficar longe. A gente não fazer os nossos vídeos que a gente faz todos os dias. Ou seja, esses vídeos são muito importantes pro seu avô. Muito importantes, Eliana. Faz muito bem pra saúde mental. Ele já teve sete infartes. A gente, com os nossos vídeos, a gente é uma pessoa simples lá do interior. Três. Ele ganhou duas cirurgias no coração com os nossos vídeos. Ganhou aparelho de audição. Fazia mais de oito anos que ele não ouvia. Então, eu resgatei a vida do meu avô. E isso é muito bom quando a gente tem uma boa companhia do nosso lado. É verdade. É algo bem espiritual o trabalho. E é muito bom. Vocês moram juntos? Eu moro um quarteirão na casa do lado. E ele mora com quem? Ele mora com a minha avó. Mora eles dois. Ele tem oitenta e cinco. Minha avó tem oitenta e um. Olha só. E a avó? A avó não gosta dos vídeos. A avó, ela adora os vídeos. E tem até uma relação de ciúmes nisso tudo. Porque era tudo vovô Anésio. Só que eu não tinha tempo pra criar a dona Elza. E agora minha irmã tá vindo e tá lançando alguns vídeos da vovô Elza que tá sendo um sucesso. É a próxima a estar aqui. A vovózinha Elza. A avó. Próxima que vai vir aqui. Olha, seu Anésio. Seu Anésio. Quando eu for lá pra... Onde é que o senhor mora? Porque o seu neto gosta de ir pra Araraquara. Mas aonde é a sua casa? Rincão, em frente à delegacia de... Eu conheço o Rincão. Eu ouvi o Rincão, é maravilhoso. Então, eu quero dizer o seguinte. Quando eu for pra Rincão, eu quero passar lá pra tomar um cafezinho desse bem docinho. Eita! A sorte. Posso? A sorte. Como chama a sua esposa? Elza Mantovanelli. Então, manda um beijo pra Elza. Tá vendo aquele moço ali, ó? Naquela luzinha, aquela luz vermelha ali, ó. Não é a luz vermelha. É a luz vermelha da câmera. Na luz vermelha, o senhor manda uma mensagem pra Elza, que tá te assistindo agora, nesse domingo de Páscoa. Manda uma mensagem pra ela. Uma mensagem de coração. Fica um abração do vovô Anésio. E que Deus te abençoe. Ah, bonitinho. Ele mandou mensagem pra todo mundo. Foi isso. Eu quero saber se vocês curtem ou não curtem o vídeo do vovô Anésio. Só que eu quero tomar uma breja depois, hein? É maravilhoso, né? Vovô Anésio, foi um prazer, viu? Um prazer. Muito bom. Ó, avisa que foi um prazer, que ele não tá... Vovô, ela tá te convidando pra tomar uma cachaça. Para, Caio. Beijo. E ele aceitou. Obrigada. Tchau, amor. Valeu, vovô. Tchau. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo.